Antes de começar, mano, só quero avisar, né, aí a respeito do próximo passe, né, que vai ser lançado muito em breve, então se você quiser comprar aí apoiando um criador e escolher aqui o canal, eu ia ficar muito feliz mesmo se você utilizasse a tag Vagabito, tá, na hora de comprar o passe de batalha, uma época bem importante para os criadores, se você quiser dar uma força aqui, eu ia ficar muito feliz, beleza? Mas enfim, né, pode começar o vídeo, valeu e eu fui. Fala galera, aqui quem fala Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite, e manos, nesse vídeo aqui, né, estão comentando mais novidades e assuntos bem interessantes do jogo, né, afinal, acabou de acontecer no evento final do capítulo 2, o que vocês acharam? Eu gostei muito, muito do evento, a aparição, né, do Dwayne Johnson, né, sendo o próprio fundação foi muito louco, né, isso já estava sendo especulado pela comunidade, agora, né, 100% confirmado, e a gente também, né, pode notar, né, já puxando esse assunto, que numa cena ele levantou a sobrancelha, né, ele levantou o olho, que para quem não sabe é o meme dele, né, bem conhecido, principalmente na gringa, muito famoso esse meme, e a Epic Games, né, reproduziu o meme, vou dizer assim, no próprio evento, foi insano demais, com certeza. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero falar, agora é uma parada super importante, já é a data, né, a data não, o horário de lançamento da próxima temporada, né, do capítulo 3, que vai ser, pelo jeito, amanhã mesmo, tá, no dia 5 de dezembro, ao meio-dia, no horário de Brasília. Olhem só o que o Ian Zitz colocou no seu Twitter, que a atualização, né, está prevista, de fato, para acontecer amanhã, meio-dia, no caso, às 3 horas da tarde, no horário de Lisboa, em Portugal. Como que a gente sabe isso? Por conta do Playstation, né, o horário do Playstation, né, mostra aí que vai ser amanhã, meio-dia, só que a gente não sabe se vai estar disponível para jogar meio-dia nos servidores, ou a atualização vai começar meio-dia, né, porque, geralmente, quando tem atualização, demora ali, em torno de 2, 3 horas, né, para os servidores ficarem online, então, a gente não tem certeza se já vai estar online meio-dia, ou se a atualização começa meio-dia, mas fiquem ligados, porque, pelo jeito, sim, meio-dia, amanhã, alguma coisa vai acontecer, né, claro, até lá, vocês já vão estar sabendo se, de fato, no jogo vai estar disponível ou não. E olhem só, mano, sabe que o game já começou, né, a liberar partes do mapa, né, dando um teaser do mapa do próximo capítulo, acredito, né, que muitos devem estar cientes disso, que mostra nessa imagem aqui, né, no momento, a comunidade já atingiu 15% de progresso, tá, aí, para a revelação do mapa, a gente pode ver, né, o canto esquerdo superior, que tem ali no bioma de neve, né, e tudo mais, que, pelo jeito, é uma grande parte do mapa, né, vai ter neve, né, um negócio muito louco, e a gente pode ver uma parte, né, do canto direito e inferior, né, a gente consegue ver ali algumas ilhas, né, pequenas ilhas, que me lembra muito o Castelo do Coral, aquelas ilhas ali perto, né, então, imaginem só essa época que colocar uma cidade no meio daquelas três ilhas ali, tá ligado, surgir Castelo do Coral de novo, aí ia ser loucura, né, e a gente pode ver que ali, pelo jeito, né, tem a estátua do Fundação, que apareceu, né, no trailer, aí, vazada, que eu tinha mostrado para vocês, então, ali que vai ter a estátua dele, né, muito louca, merecido, porque o Fundação é insano, no evento, né, ele foi muito insano de novo, e a gente pode ver, né, também uma pequena área ali, né, de vegetação, né, mais comum, vou dizer assim, e claro, né, todo mundo sabe que vai ter bioma também de deserto, como foi vazado, mas, aparentemente, no bioma de neve, é bem grande, e se vocês não sabem, né, como participar, vou dizer assim, ajudar a comunidade a revelar um pouco mais do mapa, é você colocar na rede social a seguinte hashtag, Fortnite Flipped, tá, assim como eu coloquei no meu Twitter, então, né, quanto mais gente colocar, né, claro, não sei se isso realmente influencia, sabe, que game está contabilizando, porque de qualquer jeito, claro, né, que eles vão revelar 100% o mapa para a gente, mas quem sabe, né, quanto mais aí a gente fica, né, colocando isso nas redes sociais, o mapa, né, chega a ser revelado, como falei até o momento aqui dessa gravação, 15%, né, foi revelado, a gente pode ver, né, dois cantos do mapa, vou dizer assim. E além do trailer do passe de batalha ter sido vazado, como eu mostrei para vocês, agora já foi vazado também o pacote inicial, tá, aí da primeira temporada do capítulo 3, que é esse pacote aí da tela, tá, esse skin bem diferenciado, que na minha opinião ficou muito da hora até, tem ali a picareta, a mochila, a gente pode ver, né, a picareta na mão dele também, e mais, né, 600 e-bucks, como de costume, né, sempre tem no pacote iniciante, e de acordo com o Lickers, esse pacote vai ficar disponível no dia 13 de dezembro, tá, que é na próxima semana, numa segunda-feira, não nessa, né, somente na outra segunda-feira, então se você curte, né, pacote iniciante, já vai preparando, né, o seu dinheiro, esse é o próximo pacote que vai chegar no game. E a Epic Games, mano, começou a colocar teaser na vida real espalhado pelo mundo, até o momento aqui, né, foi encontrado dois teasers, um lá em Nova York, olhem só, mano, que da hora, apareceu essa imagem aí, como dá pra ver, né, a letra F ou de Fortnite, né, com muitas teias ali, né, indicando, claro, né, uma referência ao Homem-Aranha, que vai chegar na próxima temporada, e o outro teaser, né, foi colocado no Japão, não sei se vai ser encontrado mais ao redor do mundo, mas esse aí do Japão, eu não consegui identificar muito bem o que que é, né, dá pra ver que tá escrito hashtag Fortnite Flipped, então é do Fortnite, e a gente consegue ver, tipo, uma espécie de caverna, de cabeça pra baixo, acho que tá a imagem, né, por conta do tema Flipped, mas eu não consigo identificar muito bem o local, né, não dá pra ver muito bem o teaser aí, né, de Nova York e do Homem-Aranha, né, dá pra entender bem melhor, esse aí possivelmente não é o local do mapa, mas enfim, a Epic Games tá colocando o teaser na vida real, eu sempre gosto muito quando eles fazem isso, eu acho muito da hora essa interação que eles têm, né, com o mundo, né, vou dizer assim, porque é muito da hora, tá ligado? Imagina só você tá na rua caminhando, aí aparece um teaser ali num telão de Fortnite, realmente, né, o marketing deles é insano, insano demais, e uma coisa que vale ressaltar, né, agora falando do evento final, é a questão, né, do Agente Jones e a dupla, né, dele com o Fundação, que, mano, eu achei sensacional, vamos falar a real, melhor dupla que teve na história do jogo até agora, Agente Jones, né, que é um pouco atrapalhado ali e tudo mais, e o Fundação, né, que é o herói, ele sempre tá salvando ele, né, o cara que tem aquela participação insana sempre quando aparece, né, o Agente Jones também muito da hora, né, ele aparece muito, pra mim é a dupla perfeita, né, vamos combinar, Agente Jones mais Fundação não tem, né, quem bata eles. E um detalhe interessante é que durante o evento, o Agente Jones fica utilizando a arma do Fundação, que inclusive também tinha aparecido naquele teaser que o The Rock, né, mostrou num vídeo no seu Instagram, que eu tinha mostrado pra vocês, né, alguns dias atrás, então quem sabe, né, essa arma aí do Fundação pode chegar aí na próxima temporada. Mas um detalhe, né, muita gente tá achando que não vai chegar porque no evento mesmo, né, o Agente Jones deixou a arma cair no ponto zero, então talvez, né, foi uma deixa aí da Epic Games pra galera entender que não vai chegar no jogo, mas não sei, né, se eles colocaram no trailer, né, colocaram por algum motivo, né, podia ser muito bem, sei lá, uma pistola normal ali e tudo mais, é uma arma diferenciada, então o meu palpite ainda é que pode chegar na próxima temporada. Talvez não no lançamento, né, um pouco mais pra frente, mas enfim, tá aí um impossível item também do capítulo 3. E pra finalizar, mano, só mostrando pra vocês como que vai ficar aí a cena, né, de nós aproximando aí do capítulo 3, né, se aproximando do mapa, porque o que acontece? Quando você entrar no jogo agora, né, você dá de cara aí com essa cena, né, que você tá com a câmera de cima ali, olhando o seu personagem, né, deitado ali num tronco, né, flutuando, mas quando chegar perto aí do lançamento do capítulo 3, como eu falei pra vocês, possivelmente amanhã ou meio-dia, vai ter uma mudança de câmera, tá? Que eu vou mostrar agora, né, uma versão acelerada, como que vai ficar aí a posição de câmera, conferem só. Então deu pra ver, né, que na parte final vai ficar a câmera mais embaixo, né, filmando, tipo, o noise e o mapa lá no fundo. Então tá aí, né, vai ter uma pequena mudança de câmera ao longo das próximas horas, né, mostrando pra gente que estamos chegando já perto do mapa, né, claro, consequentemente, aí perto do capítulo 3 também. Mas então é isso, mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aí embaixo, né, o que você achou do evento, como que tá seu hype aí pro próxima temporada. Questão do mapa, você acha que o mapa vai ser da hora? Porque, pelo jeito, boa parte do mapa vai ser neve, vai ter uma parte ali de deserto também, né, outra parte de vegetação normal, vou dizer assim. Então, né, pelo jeito a galera tá gostando muito aí do mapa, né, sem ter o menos jogado, a galera já tá no hype bastante, que é bem positivo, logicamente. E também comenta a sua opinião a respeito das skins, né, uma aranha, pelo jeito, vai chegar no passe. Pelo jeito não, né, já é confirmado, porque vazou, né, já tem teaser, fundação também. Enfim, né, comenta aí a sua opinião. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão, porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, também mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes da próxima temporada, próximo capítulo, que, pelo jeito, já vai ser lançado amanhã de meio-dia, tá? Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!